Renato Já fazia um bom tempo E o Grêmio se atrapalhava Aí chamaram o Renato Pra resolver a parada Teve até uns comentários Que ele não estudava Foi chegando de mansinho Comendo pelos quentinhos Quatro taças conquistadas E ainda de lambuja Deixou triste e confusa A torcida contrariada Mais uma estátua pra ele Esse ovo tem valor Foi campeão quando jogava Campeão como treinador Tem dois ciclos no Rio Grande O primeiro é o laçador O outro vai lá pra arena Pra o Renato Tricolor Mais uma estátua pra ele A pedido do torcedor Nós somos bi, nós somos tri, nós somos feta O Renato não estuda O Renato arrebenta Nós somos tri, nós somos tri, nós somos feta O Renato não estuda O Renato arrebenta É o grupo Fandangaço Prestando homenagem a Renato Gaúcho Já fazia um bom tempo Que o Grêmio se atrapalhava Aí chamaram o Renato Pra resolver a parada Teve até os comentários Que ele não estudava Foi chegando de mansinho Comendo pelos cantinhos Quatro taças conquistadas E ainda de lambuja Deixou triste e confusa A torcida contrariada A torcida contrariada Faz uma estátua pra ele Esse homem tem valor Foi campeão quando jogava Campeão como treinador Tem dois símbolos no Rio Grande O primeiro é um assador O outro vai lá pra areia Pra o Renato tricolor Faz uma estátua pra ele A pedido do torcedor Nós somos tri, nós somos tri, nós somos feta O Renato não estuda O Renato arrebenta Nós somos tri, nós somos tri, nós somos feta O Renato não estuda O Renato arrebenta Faz um coração Faz um coração E a Madsuch O Renato não estuda O Renato O Renato não estuda O Renato não estuda A CIDADE NO BRASIL